Polêmica. Como essa palavra pode gerar tanta coisa? Principalmente em uma comunidade cheia de interpretações como Shumatsu no Valkyrie e Majotaisen. E no vídeo de hoje, irei ler suas opiniões polêmicas que foram deixadas na aba Comunidade aqui do canal. Então antes de mais nada, deixe seu like e se inscreva no canal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Começando com a do Andrei Alencar. A Fonda não aceita o Leônidas com o visual militar, sendo que já deveria ter se acostumado com a proposta de Shumatsu. Nenhum personagem do anime é fiel. Nisso eu concordo. Realmente, grande parte do hate no personagem do Leônidas é por seu design diferente do convencional. O que a comunidade deveria entender ao invés de ser seletiva com o que critica por falta de fidelidade ou não? Afinal, se falta de fidelidade fosse sinônimo de design ruim, 80% do elenco teria um design merda. Principalmente Buda e o Qin Shi Huang. Agora a opinião do Arte 1. Todo o peso da história real do Leônidas foi completamente estragado por aquele papo de rebelde mais forte da Terra. Eu já vi você comentando isso há tempos atrás e sinceramente, esse argumento é muito merda por motivos similares aos do design. Shumatsu não tem como proposta ser um documentário onde vai mostrar tudo de maneira fiel das figuras históricas ou deuses. Humanos e deuses nessa obra são personagens originais com apenas conceitos e contextos baseados na realidade. Eu posso dar o mesmo argumento e falar que o Qin ser um bom imperador estraga o peso da figura real dele ser um filho da puta. Ou melhor, que o Raiden não ser gordo tira o peso real da história do Sumo. Agora a opinião do UDQ-210. O fato de ter tantos asiáticos no mangá não é pra vender o mangá de forma mais fácil. E sim porque o mangá é asiático. E lá na Ásia eles preservam demais a cultura deles, principalmente no Japão. E também provavelmente devem ser figuras que o autor se sente afim de escrever. Mas ninguém pensa assim. Só falam que tem muitos asiáticos para vender mangá. Uma forma de diminuir e menosprezar a obra. Eu concordo. Aqui caímos no mesmo problema geral de que o personagem asiático só é problema quando convém a pessoa. Afinal, a vitória do Sasaki e Buda não foi contestada de maneira alguma. Igual a do Qin, por exemplo. Afinal, as viúvas do Hades até hoje reclamam utilizando mercado chinês de argumento que não tem base nenhuma. E se esquecem que grande parte dos asiáticos morreu. Os sete deuses da sorte, Rajun, Zero, Bubu e o Raiden. Criticar mangá por ter personagem oriental é o mesmo que criticar a turma da Mônica por ter personagem brasileiro. A opinião do meu ano é o Sheikstein. Todos os personagens do Ragnarok são extremamente nivelados em força e capazes de dar uma luta difícil no um contra um. Ou um contra o outro. Eu diria que isso é uma opinião polêmica para quem analisa a obra de maneira superficial e não vê a obra como um todo. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido o famoso argumento de Speed Blitz. Que é simplesmente um argumento mais preguiçoso já criado. Onde não se analisa nada do matchup ou de outros atributos de personagens. E devido a isso, muitos personagens são postos em pedestais e outros jogados no lixo. Sendo que fica explícito na obra que cada personagem tem suas características únicas. Que os tornam counters ou não de outros. E seus status físicos são bem próximos até. Se formos comparar, Shumatsu Noval, que em seu estilo de personagem, daria praticamente um grande Clash Royale. Onde os níveis são balanceados, mas existem cartas que podem alterar outras cartas, por exemplo. Agora, a opinião do The Ultimate Slayer. O novo spin-off dos deuses que sairá mês que vem tem a faca e o queijo na mão para ser um fiasco. Isso depende da expectativa e de quanto o público vai comprar a ideia. Quem acha que essa será uma nova maravilha dos mangás, vai inevitavelmente se decepcionar e achar uma merda. Afinal, é mais uma obra de torneio. Mas que dessa vez vai expandir a lore dos deuses. Mas também já pensar que a obra vai ser uma merda, vai impedir de ver a sua proposta. Então, o melhor é esperar para ver com uma expectativa razoável. Para não se frustrar ou criar uma expectativa tão aquém do que for proposto. Agora, a opinião do Souza, Fabiano. Eu comecei concordando, sim, o Tesla, do meu ponto de vista, é um personagem melhor que o Adão. Tanto por ser mais completo, quanto por não depender apenas de fator emocional. Mas, putz, falar que a Bonnie é a pior personagem de Majo é bem forte. Eu acho ela, sim, muito boa. Principalmente por toda a construção da personagem dela envolver o período que ela viveu. E digo mais, Cleópta e Mary Curry são inferiores a ela como personagens. Use várias letras aleatórias que eu não compreendo. Tanto Shumatsu, quanto Majo e Tenkaichi são bons de suas maneiras. O povo que não aceita isso e tenta desmerecer uma dessas obras perante as outras. E como consequência, uma gera um efeito manada que basicamente coloca todo mundo contra qualquer opinião que seja minimamente diferente em relação a essas três obras incríveis que não merecem as fandoms que tem. Falou fatos, meu bom. Infelizmente, se criou uma cultura de desmerecer a obra vizinha e se comparar para se pôr no topo. Vimos isso com a comunidade BR de Tenkaichi que se põe em um pedestal para rebaixar Shumatsu, sendo que o modelo das obras só tem a similaridade de serem torneios. Mas Shumatsu não é inocente também. Afinal, grande parte da má fama de alguns pontos de Majo foi criada por fãs de Shumatsu que rebaixam a obra. E se cria esse ciclo que prejudica a todos. Fambós de Tenkaichi rebaixando Shumatsu, fambós de Shumatsu rebaixando Shitenkaichi de Majo e fãs de Majo só querendo aproveitar a própria obra em paz. Agora, a opinião do Alfarda Solitária. Majo Taisen é meu mangá de torneio preferido. Acho muito justiçado. Parece que já julgam a obra baseada em opiniões alheias, datadas e nem dão uma chance para a obra. Tipo, Rekio Sensen mal foi anunciado e já levou um hype absurdo. E olha que percebo nele os mesmos defeitos de Majo Taisen. Como ter protagonista e coreografia das lutas não é das melhores. Mas tem quem fale que Majo Taisen não merece adaptação em anime. Rekio Sensen e Tenkaichi que merecem. Sendo que o primeiro nem tem capos suficientes para ser julgado dessa maneira. E eu não curti Tenkaichi. Dei quatro lutas e não me diverti. E Shumatsu é legal. Opinião bem precisa. Majo sofre com defeitos sendo julgado além do que merece. Sim, o fato de ter uma protagonista atrapalha a obra. Mas isso não elimina os pontos fortes da obra que são a construção e o desenvolvimento de seus personagens. Coreografia não é de se encher os olhos. Afinal, o foco é nas magias. E como mostrado com a própria Mona Lisa, nem toda bruxa sabe lutar. Afinal de contas, o que as torna fortes são seus desejos. E não o seu físico. Por isso, se tem rainhas, escritoras e até pinturas na lista. O que torna as lutas bem criativas e dá pra fazer propostas com uma maior liberdade. Tanto que a luta recente é basicamente a resolução de um mistério. E tem lutas que sofreram grande influência externa à arena devido ao funcionamento de algumas magias. Como por exemplo, a própria magia da Rimiko e a magia da Bonnie Parker terem um bom preparo antes de serem usadas. E gerando acontecimentos que muito improvavelmente aconteceriam em outras obras de torneio. Agora, a opinião do Adriel. Boa parte do hate em Shumatsu é racional. Um terço é do hate da obra. E a maioria desse hate em racional é do próprio fandom de verdade. Virou cultura da fandom. Nunca conheci uma fandom que odiasse e rebaixasse tanto a própria obra como a fandom de Shumatsu. Em nichos específicos. Não vamos generalizar aqui. Temos clássicos defeitos tirados da cabeça sem nenhuma prova. Como o mercado chinês e mercado indiano. Ter muito personagem oriental. Favoritismo. E o mais irritante é o... Nossa, como obra X é melhor que Shumatsu? Por quê? Porque esse personagem X destrói tantas coisas. E infelizmente é um bagulho que é difícil de se consertar. E meu objetivo com esse canal é simplesmente criar uma fandom que saiba criticar o que tem que ser criticado. E aproveitar a obra do jeito certo. E não apenas simplificar a obra em nívelzinho de poder. Ou usar personagens ou outras obras para rebaixar a minha própria. Agora, a opinião de Samuel Arthur. Thor vence Beuzebú. Bem debatível. Principalmente levando em conta que o escudo só reflete o martelo adormecido. Afinal, a citação só leva em consideração pelo fato dos deuses só conhecerem aquela forma do martelo. Que é bem inferior à desperta. Mas isso vai da interpretação de cada um. E além disso ainda tem outros fatores. Como por exemplo, as luvas do Thor seriam uma ótima defesa. Também tem o fator da inteligência do Beuzebú para poder continuar em um combate com o Thor. Mas é aquilo. Se o Beuzebú realmente fosse perder tão fácil por Thor. Ele iria lutar com o Thor porque ele quer morrer. E se o Thor realmente achasse o Beuzebú uma ameaça. Ele iria enfrentar o Beuzebú para ir ter uma luta digna. Eles aparentemente nunca lutaram. Então, nunca saberemos até então. Agora, a opinião do Giltaro. Hades e Poseidon foram muito mal aproveitados. Não foram. Ambos cumpriram perfeitamente as suas propostas. Mas na visão superficial de parte do público que prefere quantidade em vez de qualidade. Ambos são taxados de ruim ou desperdiçados. Mas eles não precisam estar de maneira recorrente na obra para serem aproveitados. O Hades foi fundamental, tanto nos capítulos atuais como nos passados, para o desenvolvimento do world build do mundo. E o Poseidon atualmente está ganhando mais camadas. O que ele não ganharia se ele tivesse vencido. Afinal, a personalidade do Poseidon não contribui nem um pouco para ele se desenvolver, por exemplo, num diálogo. E a morte do Poseidon foi a que mais ajudou a obra a tomar rumos inesperados. Agora, vamos à opinião do Cecil Turtle do bem. Humanos como Okita, Raiden, Kim e Sakata não eram para estar no Ragnarok. Talvez o Sakata é realmente importante em várias lendas. Mas o resto é só um rei burro, um lutador de sumô e um matador de mendigo. Isso não faz sentido nenhum. Porque o Ragnarok nunca foi sobre ter figuras históricas mais importantes ou não. E sim sobre cada personagem e como ele interage e cria conexões com seu oponente. Todo lutador foi feito para ter conexões e paralelas na luta, independente da figura histórica. Para um ou outro, é quebrar completamente a lógica da luta e praticamente trocar de luta. Como, por exemplo, Suzano e o Okita. Se o Okita fosse trocado por, sei lá, o Musashi, por exemplo, não faria mais sentido o Suzano querer lutar contra ele. Porque o Musashi, historicamente e na própria obra, não é o auge da espada. Ele era bom em seu próprio período? Sim. Mas ele não era o refino da espada igual do período Bakumatsu. Então eles não teriam essa conexão, seria uma luta completamente diferente. Então não é a figura histórica que faz o personagem bom ou uma figura histórica merece mais que a outra para estar no torneio. E sim a figura que o autor quer e sabe trabalhar e aplicar suas ideias de maneira coesa e boa. E essa maneira que você se referiu, desmerecendo os lutadores como o Rei Burro ou o Lutador de Sumo, cara, isso dá pra se aplicar a todo mundo da lista. O Lubu é só um cara e um cavalo. O Adão é um cara pelado. Sasaki é um velho com pedaço de metal afiado. O Jack é um cara maluco. O Buda é um hippie. E o Tesla é um cara que acende LED, etc. E foi isso, pessoal. Foram muitas opiniões polêmicas e muito repetidas até. Então, se sua opinião não apareceu em vídeo, não se preocupe. Em breve, pode ter uma parte 2 ou 3 desse quadro. E é isso, meus bons. Se gostou, dê seu like e se inscreva. E até o próximo vídeo.